Música Uma das coisas que eu sou meio contra é essa questão de você correr para comer Pô cara, isso não é legal, isso não é saudável, é um impacto no seu organismo o tempo inteiro E eu acredito que você não esteja fazendo isso pelas razões certas quando você tem esse tipo de pensamento De correr para comer, de tornar a corrida refém da sua alimentação Ou então sua alimentação refém da sua corrida, sacou? Bom, corri bem pra caceta hoje, meu irmão, foram 42, eu vou devorar aquela churrascaria hoje Vai ser carne para danar, vai ser o chope para lascar, porque eu mereço Eu mereço, essa é a pior fala do emagrecimento Eu mereço, e você vai lá e coloca comida, você vai lá e coloca a cachaça Você vai lá e coloca o descanso no dia que não tinha que descansar Pô, você merece muito mais, pense nisso, o que você merece? Você merece tudo, então vai buscar, trace esse caminho Mas não fique se merecendo só por conta de um prato de comida Queira mais, pense na sua saúde, sua saúde pode mais, beleza? Queira mais, se inscreva no canal